Transporte Coletivo, um grande abraço aqui. São Paulo, quantos graus aí, hein? 18 graus, tá um dia ensolarado, uma tarde início. Hoje é dia de frango assado, não é? É o pagode na estação, na sua rádio Estação Imprensa. Um grande abraço. Estamos ao vivo pelo Instagram e também pelo YouTube. YouTube é pré-gravado, né? Pela primeira vez aqui, estamos com três câmeras. Estamos com três câmeras ao vivo. A programação da Rádio Estação Imprensa comemorando aí o quinto lugar na maior audiência da sua web rádio. Muito obrigado a cada um de vocês que prestigiam o Ligerinho do Rádio. Quase 40 anos, né? Aí nas ondas do rádio, no AM, no FM e agora também na web rádio. Um grande abraço aos nossos amigos radialistas, locutores de todo o território nacional. Não importa a emissora de rádio da qual você trabalha, da qual você atua aí. Faltou água, hein? Faltou água aqui pro Ligerinho do Rádio. Nós estamos desde as quatro horas da manhã produzindo e também agora comunicando, entrando ao vivo agora nesse domingão. Hoje é dia 18 do mês de setembro do ano 2022. Eu espero, tenho certeza absoluta que esse domingão está sendo maravilhoso aí na sua casa. Você preparando o seu churrasquinho. Você preparando aí... Ô, meu amigo, a cervejinha já está gelada aí? Então é isso aí. Tem que... A vida não é só trabalhar, não. A gente precisa também ter o descanso. E a dona de casa aí, de repente, agora eu vou puxar a sardinha aqui dos nossos amigos. Olha, é a Rádio Estação Imprensa. Estamos ao vivo pelo Instagram. E o pré-gravado aqui pelo... Esse pessoal da produção fica inventando coisa. Pré-gravado pelo YouTube. Vamos comemorar também 7.500 inscritos no canal YouTube Estação Imprensa. O nome é o mesmo, hein? A diferença é só. A diferença da rádio e a Estação Imprensa. Então, agradecer a cada um de vocês. Aqui no Instagram está o Edilson SN. Está nos assistindo nos ouvidos também, né? A Ana Maura Freitas. Participe, mande o seu recadinho aí. E olha, depois aqui, ao meio-dia, nós temos o reprise do programa Roberto Carlos Sempre Rei. Que é às 8 horas da manhã, das 8 às 10. Então, nós vamos reprisar, tá bom? Nós vamos reprisar até um meio de... Você conhecer um pouquinho do nosso trabalho. O trabalho, não do lingerinho do rádio, mas da Rádio Estação Imprensa. Esse projeto nosso é antigo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Estamos devagarinho colocando em prática. E muito legal. Aqui a gente está relembrando o nosso querido... Olha só. Que bacana, ó. Ah, não. Agora já foi. Eu ia tocar no fundo musical, a gente vai lembrar do João Nogueira, dos grandes artistas do samba, do pagode, né? Que, infelizmente, mas fica na saudade, ficaram na história. Isso que é importante, a obra musical. A obra musical é muito importante. E a Tami Cristina de Barros aqui, uma super produtora. Hoje, domingo, desde as 4 horas da manhã, nós estamos produzindo aí esses programas para que você, através das ondas da web rádio, tem gente aí, inclusive, assistindo os nossos programas, ouvindo através dos botecos, né? Os nossos queridos bares por todo o Brasil, principalmente no Eixo Rio, São Paulo, Porto Alegre, BH. Ô, Ligeirinho, eu estou ouvindo aqui no Smart TV. Que bacana, eu não sabia que você... Eu pensei que você era mais velho. Esse elogio é bom. Esse elogio é bom. Vamos ouvir aqui, olha. Eu falei da velha guarda. Olha, eu não sei. No Instagram é complicado porque eles cortam, né? Mas como nós estamos ao vivo também, depois, se você quiser assistir um pedacinho, vá lá no YouTube, no Estação Imprensa. O nosso querido e inesquecível, a Dona Irã Barbosa. É 11 horas e 54 minutos, horário de Brasília, 18 graus, aqui em São Paulo, em Solarado. Hoje é domingão, dia 18 de setembro. Eu espero que esse domingo seja um dos melhores da sua vida e será. Basta você acreditar, tá bom? Um grande e forte abraço, muito obrigado. No Instagram nós vamos encerrando aqui porque o Instagram é uma rede social que nem vou ficar aqui no blá, blá, blá. O blá, blá, blá já é o rádio. A gente vai comunicando através das plataformas. Para quem é do tempo do AM, do FM, do som, né? O som mono, mas uma grande história é o rádio AM. O ligeirinho do rádio é do rádio AM. E nós, depois do FM, hoje tem a faixa estendida e temos a web rádio. E aí, sempre aquelas pessoas curiosas, né? Ou sei lá qual o desejo, porque a gente sempre desejou o bem. Aliás, nós precisamos desejar sempre o bem para todo mundo. Então, desde que eu entrei no rádio, há quase 40 anos atrás, ah, o rádio vai morrer. Não, o rádio já acabou. Aí surgiu as tecnologias, a TV era preto e branco, surgiu a TV colorida, não é? E depois, voltando para cá, para mais próximo, aqui nesse século, nós estamos aí com web rádio, trabalhando tranquilamente com a faixa estendida do FM, com o FM propriamente dito. O AM dando tchauzinho, mas surgindo aí um som perfeito, magnífico, que é a faixa estendida. Claro que o AM, para quem trabalhou, para quem trabalha no AM ainda, é único, não tem esse negócio, olha, o rádio morreu, não morre. Quem morre são as pessoas, são os seres humanos, né? Então, repetindo, você que está nos assistindo, nos ouvindo, a partir de agora, muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Estamos aí nas redes sociais com um público mais de 200 mil pessoas, 200 mil pessoas que estão seguindo o ligeirinho do rádio. Isso não é à toa, não é algo que aconteceu de repente. Certamente, essas 200 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas nas redes sociais, são oriundos do rádio. O rádio começa de um sonho, vira uma paixão e termina numa eterna conquista. Alô, Eliane Ribeiro, um grande abraço, viu? Então, olha, vamos falar um pouquinho aqui da Rádio Estação Imprensa? Vai deixar aí, Otami Cristina? Bom, quem manda aqui é a diretora, porque ela conhece um pouquinho. Vamos deixar aqui no... A rádio, você está ouvindo aí? E a gente vai comunicando o seguinte, a Rádio Estação Imprensa, ela surgiu da nossa necessidade de comunicar com você, não a história do ligeirinho do rádio, mesmo porque a rádio, ela foi idealizada para que ela atendesse todo o público, todo o público ouvinte. Aqueles que gostam da música sertaneja, do forró, do funk, do pagode raiz, do samba raiz, aqueles que gostam dos modismos, do romântico, do pop, aqueles que gostam de todos os estilos musicais. Eu não estou aqui para criticar nada, muito pelo contrário. Eu quero que você que gosta do funk, você que gosta do forró, você que gosta do piseiro, venha para cá. A rádio é a Estação Imprensa, aqui também, olha, através das nossas... Puxa aqui pela câmera. Nós estamos aqui com três câmeras, viu, gente? Três câmeras, estou ao vivo, eu tenho que dar uma atenção especial aqui ao Instagram, porque o Instagram está ao vivo. Nós estamos ao vivo pela rádio e pelo YouTube, uma pré-gravação. Então, eu convido você, especialmente, se você hoje estiver aí num domingão, eu não vou falar sem fazer nada, porque aí eu estou ofendendo as pessoas. As mulheres não param de trabalhar. Não é mesmo a Eliane Ribeiro, a Ana Maura, aqui que está ao vivo, nos acompanhando? Alô, Aloysio Costante. Tudo bem, meu amigo? Um grande abraço para você que nos assiste, nos ouve através aqui também da rádio Estação Imprensa e também pelo Instagram, para que você conheça um pouquinho do nosso trabalho. Então, a gente começou lá em 1900, ele estava lá. E, através do rádio, nós começamos no esporte. A ideia era começar a apresentar um programa caipira, o verdadeiro caipira, o sertanejo, o sertanejo raiz, que, infelizmente, muitos artistas famosos, inclusive, falam de forma errônea, totalmente errado. Eu vejo essas entrevistas de podcast e os caras falam muitas bobagens. Aliás, sem ter aquela vivência. Então, tem que ter um estudo maior aí, estudar as coisas. Então, eu quero aproveitar desses podcasts e eu quero mandar um abraço especial. Ô, Tami, eu estou ao vivo, mas eu quero que você mande esse pedacinho aqui. Eu sou do tempo do antigo. Você mandar um grande abraço. Aliás, vou mandar um grande abraço. Ele é jovem, mas esse camarada, ele é estudioso. Jornalista, consultor, artístico. Ele é produtor de conteúdo, youtuber. E é um dos, tanto é verdade, que é um dos, talvez, maiores, os melhores, maiores e maiores, maiores e melhores podcasts da atualidade. E talvez o único, acho que é o único mesmo, que fala, sabe entrevistar os artistas. Ele tem uma credibilidade muito grande com os artistas, com os radialistas. E meu também, viu? André Pionte, um grande abraço, meu amigo. Você é um dos, talvez, ó, desculpe, é o melhor profissional, jovem ainda, mas entende como ninguém de música, de dupla sertaneja, de estilos, de melodias, de escritas, de, 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 enfim, você entende de tudo. Prova disso é as suas entrevistas sensacionais no seu podcast no YouTube, André Pionte, que eu, inclusive, estou compartilhando, a partir de agora, com mais atualização, uns pedacinhos aí das suas entrevistas. Você sabe, né, disso, que eu estou fazendo isso. Outro dia você mandou um abraço pra mim. André Pionte, alô, Campinas! Um dos mais talentosos artistas. E ele é radialista também, radialistas do Brasil. Meu amigo André, eu faço questão, é meu amigo, André Pionte, eu sou seu fã, meu amigo, sou seu fã, tá bom? Vamos ir mais um sonzinho aqui pro pessoal do Instagram pra gente encerrar. E vamos continuando aqui na programação. Lembrando que hoje é domingão, é dia de frango assado, feijoada. Feijoada também, não é? Foi sábado ou ontem, mas não importa. E aquele churrasquinho, aquela gordurinha que você não pode consumir porque tá proibido, né? Mas hoje tá liberado. É o pagode na estação. Ouvindo aqui, na sua rádio estação. Com cupons, com cashback, com cartão de café, com líderes especialistas. Tem alguém apoiando a gente aqui. Vamos lá? Através do histórico de preço e alerta de preço, você também consegue entender o melhor momento pra sua compra pagando o preço que você tá disposto. Rádio estação imprensa. E por fim, a extensão do Buscapé, que nada mais é do que nem... Buscapé, um grande abraço, Buscapé. Um abraço, pessoal, do Mercado Livre. Bela Garcia, nos apoiando aí pela rádio estação imprensa. Tem mais alguém aí? Pode contar com a gente como seu assistente. Alô, amigo Luiz. Energia. Ultragás. Tá faltando gás aí? Ultragás, hein? Meio dia em dois minutos. Meio dia em dois minutos, olha. Como eu falei pra vocês, agora a gente começa o programa Roberto Carlos. Começou às oito horas da manhã. Agora vamos ouvir agora um pedacinho pra você conhecer. Reprise, reprise. Meio dia às duas horas da tarde. Você ouvirá as canções do rei que marcaram gerações. Esqueci de tentar te esquecer. Uma seleção do jeito que você ama ouvir. Eu posso ver que seria de mim sem a fé que eu tenho. Está no ar, o programa Roberto Carlos sempre rei. Amanhã de manhã, vou pedir um café pra nós dois. Programa Roberto Carlos sempre rei. A melhor companhia aos domingos. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom. Esfregar na sua boca, ser o seu batom. Programa Roberto Carlos sempre rei. A boca se abre de repente, eu me envolvo inteiro nos seus braços. Produção Tami Cristina de Barros. Bom dia, muito bom dia, minha querida amiga locutora Dani Alves. Um excelente domingo pra você, viu? E pra todo mundo que esteja nos ouvindo neste domingo maravilhoso. que esta manhã seja uma das melhores da sua vida. E será bastante possibilidade. Bom, aqui é a apresentação do nosso programa. Roberto Carlos sempre rei. Aos domingos das oito às dez da manhã. Agora meio-dia e quatro minutos. Reapresentação. Hoje um domingo especial porque nós estamos cada vez aprimorando principalmente a parte técnica. Então é muito importante. Hoje nós estamos aqui com duas câmeras. Eu estou falando ao vivo pelo Instagram, aqui pelo YouTube, em outra câmera lá pegando esse lado aqui. Eu, sinceramente, se fosse me perguntar, ô Ligerinho, o que é que você acha disso? Eu, na verdade, é o seguinte, cada macaco no seu galho, né? O rádio é voz, a televisão é visual. Mas nós temos que estar no mercado. Como diria minha filha, que é jornalista na área de marketing, entende muito bem. Pai, o senhor precisa estar em todos os lugares. O Ligerinho do rádio precisa ser conhecido também pelo visual. Quem falou isso foi a Janaína Xavier, minha filha jornalista. Mas vamos juntos. Você que está em São Paulo, qualquer município do país, você que está em qualquer parte do Brasil, fora do país também nós recebemos mensagens. Muito obrigado. O nosso WhatsApp, para que você participe, agora é o número único. É o 976253637. 976253637. Esse é o nosso WhatsApp, para que você participe da nossa programação 0 Operadora 11. Lembrando que o meu amigo Adalberto Suzano, eu acho que ele está nos ouvindo, ele está aqui também na programação, segunda à quinta-feira, das 14h às 16h. Meu amigo Adalberto Suzano, das 14h às 16h, segunda à quinta-feira. Às sextas-feiras, à noite, você que vai para a balada, né? Está chegando, não, está vindo, vai para a balada. Das 22h às meia-noite, ao vivo, sempre ao vivo, tem o programa Saudade Não Tem Idade. Às sextas-feiras, das 22h às meia-noite. Adalberto Suzano, aqui também, na sua rádio Estação Imprensa. Vamos finalizar. Quem é que está tocando lá? Claro que é o Alberto Carlos, mas qual música será? Vamos ouvir lá juntos, um pedacinho? Alô, Tereza, Cristina, Amaral, Aquino. Chegou agora, estou mandando um alô para você, ó. Estamos encerrando, pelo menos, aqui na parte do Instagram.